Vem meu ossinho querido, meu companheirinho, ossinho pipão. Mais um vídeo de óvulos de Páscoa. Exato, galera. Tá feliz? Aham. Tá com doce na veia. É, né? Tá aqui na veia. Tô me segurando. Sabe quando o pico de insulina vai pra alta, aí você fica alegre, só que passa um pouco? Hoje trouxemos ovos gourmets. Tem um ovo aqui de 170 reais. São os ovos mais caros desse quadro, desse ano. Primeiro, eu vou mostrar um ovo aqui, ó, que é da Cacau Show, chama gourmet. O que a gente quer com isso, galera? A gente trouxe um gourmet da Cacau Show, boladão, e um de 170 reais. Sim. Vamos ver qual é. E sabe o que eu percebi, a gente falando de preço da Cacau Show agora? Que eles têm uma tabela bem assim, né? Não passa muito, né? Só os de brinquedos. Só os de brinquedos, e são brinquedos legais. Se você não assistiu, assista, porque os brinquedos são muito bons. Sim, exato. Galera, 85 reais esse ovo aqui, tá? Ele é uma embalagem presenteável, vale a pena a gente falar. Olha que bonitinha, gente. Você vê o ovo aqui, já dá pra ver que é um ovo tipo choquito, né? Deixa eu dar uma brinca. Bora. Ah, mentira. As formigas dominaram o nosso ovo. Mas sim, formiga é proteína. Formiga faz bem pros olhos, né? É. Qual foi a maior mentira que já contaram pra você na sua vida? A minha avó falava assim, duas coisas, né? Ela falava pra mim. Porque às vezes eu tava comendo de pré-escola, e eu começava a cantar enquanto comia. Ela falava assim, quem come cantando, morre berrando. Eu me defederai. E aí, eu nunca mais cantei enquanto eu comia. Ou quando eu andava de coça, quando a criança fica andando pra trás. Minha outra avó falava que eu tava chamando o capeta toda vez que eu andava pra trás. Nossa, é tão fácil chamar o capeta, né? O sangue de Jesus tem poder! Qual a maior mentira que te contaram? É isso. Cara, não lembro. Suas pais sempre foram muito pé no chão. Nunca contaram mentiras pra você, né? Cara, eu não lembro de uma mentira, sim. Mas com certeza teve. Essa da formiga, pô. Formiga faz bem pros olhos, né? Verdade, de onde veio isso, né, cara? Não faz sentido nenhum. Mas, galera, o ovo veio com formiga, não que veio. A gente deixou ele muito tempo na nossa dispensa e as formigas atacaram, né? Tanto que a minha mão está com formigas agora. Mas são aquelas micro formiguinhas. Tem até um formigueiro aí dentro, ó, que gostou. Ó, esse daqui é um chocolate crocante, que é um chocolate ao leite com castanha de caju e amêndoa caramelizada. Onde cada pedaço tem um gosto inesquecível. Credo! 350 gramas de chocolate. 350 gramas. Aqui já tem algumas... Até caiu a castanha, né? É a castanha de caju e amêndoa caramelizada. Sim, dentro dá pra ver que tem um pedacinho. Eu gosto de amêndoa caramelizada. Tem aquele negócio de ficar de moleque. O cheiro é gostoso. Nossa, tá cachorro, é difícil decepcionar, né? Olha! A castanha caramelizada deu um toque. Porque tem aquele cristal do açúcar. Eu amo coisas crocantes, eu amo coisas multitesturas. Toma um beijo seu, onde nossos dentes batem. Mano, sabe o que lembra também? Sabe aquela empresa Nuts? Faz aqueles amendoinzinhos naquele cone? Caramba! Aquele coninho que você come, ele é macio, crocante ao mesmo tempo, tem sabores, açúcar. Perfeito! É bom mesmo, tá ligado? Tipo, com... Como se chama? Castanha, cara? Eu já me vejo... Olha, olha a fic que eu vou criar, hein? Eu, num dia de folga, faço um baldão de pipoca. Assisto uma série bem bostonas, tipo, Casamento Cegas, assim. Que eu morro de vergonha ali, mas eu amo. E depois eu me lambuzo de chocolate com esse aqui, ó. Com uma técnica com dor de barriga. Ou seja, tô bem foco, né? Muito bom! Nota 10, nota 10. Cara, lembra o melhor chocolate, assim, possível com Nuts. Chocolate bem ao leite, não tem aquele gosto de chocolate industrializado. Cacau Show, todo ano é um elogio. Só não tem, sabe o que é Cacau Show? Um contrato assinado, uma publi. Não é Cacau Show, vamos valorizar aqui quem falar de você todo ano, Cacau Show? Eu tô brabo, mano. As formigas foram todas embora. Acredita nisso? É, eu acho que elas estão passando pelo nosso trato digestivo agora. Com certeza, eu já comi mosquito sem querer. Já comi mosquito? Mor, a gente já deve ter comido tanta coisa, assim, saber. Larva. Detalhe, gente, eu que descobri esse final de semana que eu comia... Que eu já comi carne de capivara sem saber. Meu pai contou pra mim. Pois é, cozinharam lá uma carne na minha casa, né? Não te falaram. Não me falaram que era carne de capivara. Mandou a ver blau na capivarinha. Que noche. Além de comentar qual foi a maior mentira que já te contaram, eu quero que vocês comentem qual a carne mais estranha que vocês já comeram, tirando o beijo do seu próprio namorado ou namorada. Eu não comi nenhuma carne, ela é ruim. Você que sabe, né? É o que você sabe. Eu já cozinhei muitas carnes. Ah, que fuder. Galera, ovo de R$170,00 aqui, ó. É o novo ovo da Lindt, que é o Lindt trufado, tá, galera? Lindt é sempre aquela ignorância de ovo. Um ovo delicioso. Sim. E recheado. Mas assim, vamos ver se... Vamos ver. Vamos ver se vale R$170,00. Não querendo, tipo, puxar o saco de nem nada. Não é que eu falei mal, eu fui meio brava lá no vídeo da Cacau Brasil, mas é porque Cacau Brasil é uma marca popular comparada com Cacau Show. Lindt, a gente sabe que já tem um ticket mais alto. Já tem um preço mais elevado. Você não pode querer que ele custe R$60,00. Sim, então não dá pra gente, né, a gente tem um ticket mais alto. Mas R$170,00. Ele é mais caro que os ovos da Lindt, que são geralmente R$139,00. R$139,00 até que tá dentro do mais ou menos ali dos ovos das outras marcas. Ó, vem 450 gramas, é um chocolate ao leite com recheio cremoso. Não tem nada demais, assim. Mas, mano, deve ser puro Lindt, né, cara? Minha vez de abrir, tá bom? Ó, você abre aqui do lado. Também é um grande presente. É um presente, parece uma maleta. Parece presente de Natal. Nossa, é gigante. É gigante, galera. É uma pepita, Adê? Pepitinha de ouro, hein? Nossa, que ovão, mano. Dá ele. Fá KK47, você lembra disso? Quando eu faço movimentos idiotas, assim... É, qualquer coisa idiota é a KK47. Cara, tem um peso bom pra lançar. Eu já falei aqui do peso excelente pra lançar as coisas, que é um peso que você sabe se você lançar o ovo vai muito longe, tá ligado? Não é muito pesado e não é muito leve. Ele é bom pra você ter um pulso e... Tem aquele peso que vai longe, tá ligado? Se você jogar. Momento de silêncio. Tá bom. Se fosse menor, seria melhor ainda pra lançar. Tá. Momento de silêncio, que agora eu vou abrir o ovo, tá? E morreu. Pela cor, a gente já sabe que é bem ao leite, cara. E dentro, ó, é muito ovo, tá? O recheio... Eu gosto quando vem assim, ó. Tá vendo que não vem lisinho? O recheio ficou só no centro, parece, né? Deixa eu ver o cheiro. Ó, nossa. Cheiro. Ai, o cheiro de lind... Sabe o que eu acho? Que, assim, esse cheiro é o único da lindity. Sim. É cheiro de lindity. Você reconhece. Se você me desse chocolates pra cheirar de olhos fechados, eu saberia que esse é um lindity. A gente pode fazer isso um dia. Vamos, porque é muito... Cada um com seu poder. Você reconhece que é lindity e eu meço ele. Não! Deus, por favor, não! Ele é trufado, então vou quebrar uma casca aqui do início dele pra ver se tem trufa. A parte aqui, ó, galera, das bordas não tem recheio, tá? Tá vendo aqui assim, ó? Então vamos mais pra dentro. Até aqui ainda nada, ó. Começou aqui, galera, ó. É, mas tá bem na cara que tá só no meio. Tá só aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó. Eu vou até pesquisar aqui os outros tamanhos de ovos da lindity pra entender o porquê que esse tá tão mais caro. Que novidade deve ser o recheio. Eu senti falta de um brinde, porque lembra que tinha uns brindicinhos? Um chaveiro, um colar, né? Que nem, ó, o ovo normal da lindity, 260 gramas, tá 100 reais. Tem um aqui de 350 gramas, 160. Então tá no padrão. Sim, é que esse aqui vem 450 gramas, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, do meio, ó. Bem, nossa, bem macio. Ó, galera, bem, ó. Esse é a trufa. Vamos experimentar. Ai, que gostosinho. Eu amo quando vem fininho assim. Vamos lá. Vamos lá. Bom, porque esse trufado, ele não é tão doce, né? Não. Não, não tem muito papel, quase. Eu fui pegar o impulso. Pode comer o papel, mano. É uma trufa bem diferenciada. Hum, o que você quer dizer com isso? Parece trufa daqueles chocolates mais chiquezinhos. Chiquezinhos, sabe? Que é pequenininho, que custa 14 reais, sabe? Não, é muito bom. O chocolate é o leite. É diferente. Equilibrado. E essa trufa, ela é menos doce ainda que o chocolate. Sim, então equilibra. Não fica doce excessivo. Eu odeio coisa muito, assim... Ai, que delícia. É um chocolate que derrete na boca, chega a manteiga derrete. É muito gostoso. E é aquilo, né? Parece um brigadeiro dentro, digamos assim. Mais ou menos. Só que mais opaco, mais fosco, tá ligado? Sim, eu entendo. É uma trufa menos cremosa e mais arenosa. Ela tem um gosto mais presente, tá ligado? Mais expansivo. É? Mais forte, assim. É isso que você quer dizer? É. É uma textura mais arenosa. Mas não é ruim. Não é ruim, é uma textura arenosa. É aquilo, Gabob, você encontra diversão, ousadia e burrice. Qual dos ovos de páscoa vocês ficaram com vontade de provar? Comenta aqui nos comentários. Eu quero que vocês comentem o que eu pedi no meio do vídeo, hein? Eu quero saber se vocês comprariam esse aqui. Vocês ficaram com vontade de comer? Baseado nas coisas aqui? Eu acho que pelo preço, cara, me causou uma sensação que ia vir, mano... Recheadaço. Tipo assim, desde a primeira casquinha que eu quebrasse, trufa. Porque é bem fininho a trufa, então poderia vir tudo. Ela veio mais no meio. Veio quase pra comer de colher ali no meio, sabe? Ela veio mais no meio. Mas enfim, eu não posso reclamar porque eu sou a pessoa que gosta de chocolate assim, ó. Com pouco recheio. Galera, tô pensando aqui se vale ou não comprar esse ovo. Eu não compraria de novo, tá? Se ele viesse 100% recheado, 100% recheado, desde a primeira quebrada aqui, eu acho que assim, teriam o seu preço válido. Só que assim, eu olhando ele e só vem aqui no miolinho, pra mim ele é um ovo da Lindt, o padrão, daquela caixinha vermelha. Sim. Com um pouquinho de trufa. É. Então eu não sei da onde veio esse preço excessivo, tá ligado? Eu acho que veio um pouco da quantidade, que é 450 gramas. Quase meio quilo de ovo. Não sei, porque... Não tem um diferencial muito. Assim, a maioria do ovo é o ovo comum deles. É o chocolate comum. É isso que eu vou desejar, né? Que é perfeito, tá ligado? É Lindt. O chocolate em si é uma delícia, mas a Lindt é assim. Eu acho que esse faltou algo. Faltou algo que justifica o preço. Você fala assim, ah tá, entendi, esse preço é por isso, entendeu? Eu acho que eu não compraria esse. Eu compraria o vermelhinho, que tem um preço melhor e tal. É, acho que não valeu a pena isso. Porque o que ele vem de diferencial aqui, pra mim não valeu a pena. Apesar de ser muito gostoso, tá ligado? Mas eu ia pensar no custo-benefício. É, também acho. Pobo, obrigada por assistir. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!